E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o Moto G7 Play, o celular mais pedido no canal pessoal, pediram tanto e hoje que eu vim conseguir ele pessoal, chegou a vez dele fazer aquele testidão insano, bora lá. Vou mostrar as configurações aqui ó, ele vem no ultra normal pessoal, só coloquei FPS alto, sensibilidade tá na tela e é isso aí, vou jogar uma ranqueada só hein, bora lá. Não esquece de deixar aquele likezão no vídeo aí hein. Ih pessoal, eu esqueci de botar pra gravar no lobby, no avião, já estava na partida ó, desculpa aí beleza. Bom vídeo pra vocês, tá insano hein, só capa, assistam tudo. Não vou fazer muitos cortes pessoal, vou deixar o vídeo quase inteiro hein. Lembrando que vai estar minha cal ao vivo, vou te estar falando, não vai ser um vídeo mudo não. Bom vídeo pra vocês. Tem que ficar pra cá hein. Tem que ficar pra cá hein. Nossa senhora. Tumor famoso. Tumor famoso. Tumor famoso. Tumor famoso. Tumor famoso. Tem que ficar pra cá. De weren't. Tem lá tá de novo, tá né. Tá apaçledo. Tumor famoso. Minha carne. Tumor famoso. Tá tudo feio. velho, pra achar a gente agora aqui nesse mapa vou pegar você, vou pegar você vou pegar você, vou pegar você, vou te comer o meu ping todo jogando com 4g mano porque a tarde meu wi-fi não presta galera vou te comer, vou te comer, você já viu o Madibu falar isso? o cara era brabo galera, também olhava que ele tava vamos atrás das próximas vítimas que o Moto G7 aqui tá afiado a gente podia botar pelo menos aquela pranchinha na ranqueada né oi 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 cadê a pranchinha pra me dar uma ave maria, na tirolesa, vai clipando ai 2k na tirolesa, clipa isso ai família, clipa o cara, o tecnólogo tá brabo agora rei do lanço agora, rei da tirolesa, alem maria clipa isso ai já consigo pegar o loot dele lascou olha lá ave maria do pare de camperar isso malandrão ó tem mais aqui, tem mais aqui só acho que eu tenho que abaixar um pouquinho mais a câmera acho que assim tá melhor ó tem que saber onde é esse cara mano se não vai me matar de costinha então você era o cara das nades opa eu quero a p40 dele e tem uma danja corre corre bem corre bem na nossa frente sensibilidade muito lenta mano sensibilidade muito lenta mano tem um cara pra esse lado de cal cara por aqui que ele me atira E moda o G7 insano Olha lá Não encaixou o capa não Agora encaixou Pra que tudo isso de gelo? E a dente sai Travou A gente pede... lá... morto. O cara ainda tá jogando bomba lá, velho. Ele tava atirando a guarida, velho, onde era? Não aguento mais pegar gelo, não. E agora? Ele tava virado pra lá, ó. Vocês que usam ela ranqueada aí, ó? O cara lá não me atirou, então ele não tá aí, não. Tchau.